HA 30% Esse foi o primeiro produto Que acabou aqui Da The Ordinary que eu comprei Esse pilha aqui é incrível Pra você ter uma ideia, eu não fico assim Esse acabou, já estou aqui Com outro na caixa Novinho pra usar, porque sim Aqui em casa, eu e meu esposo, nós usamos juntos Mas no dia 11 de maio Praticamente Três meses atrás Eu comprei esses dois produtos aqui Que merecem uma atenção bem especial Que durante o vídeo você vai entender O porquê que eu só fiz A resenha, o unboxing Hoje pra você Então assiste o vídeo do início ao fim Que você vai me entender completamente Essa vitamina C aqui Ela é 100% de vitamina C E ela é super interessante porque ela é em pó A marca The Ordinary Que é daquela empresa chamada The Cien Que tem três empresas Eu também vou falar no vídeo de hoje Sobre esse hidratante incrível Que eu recomendo pra todos os tipos de pele Agora, você aí que tem da minha idade Dos 25 pra cima Vai amar essa vitamina C Porque essa daqui ela me conquistou Dúvidas? Pergunte a sua dematologista Ou pode escrever aqui embaixo no vídeo Que eu vou responder sim pra você, tá? O site da empresa é super fácil de acesso Isso aqui não é um jabalho Eu comprei da empresa Porque assim, olha O preço é incrivelmente maravilhoso Menos de 18 libras Eu compro esses três produtos aqui, ó Você não vai encontrar produto com a qualidade Com preço em qualquer uma outra empresa E olha que eu testo o produto, tá? Agora, quer saber o porquê que eu tô compartilhando com você somente hoje? É só você assistir o vídeo até o fim E não esqueça de perguntar à sua dematologista Na sua próxima visita Sobre essa empresa aqui, ó Eu tenho certeza que ela vai falar Coisinhas dela pra você Certo? Agora clique em gostei E bora assistir a resenha Eu e minha mania de guardar os produtos na caixa Olha só como ela está toda amarela Claro, eu tenho aqui dentro Pura vitamina C Sim, é 100% de ácido ascórbic em pó Esse ácido aqui, ele é incrivelmente maravilhoso Por isso que eu esperei há quase três meses para falar pra você Isso mesmo, eu tô tendo um cuidado muito grande Antes de fazer resenha de qualquer produto aqui no canal Principalmente que esse produto aqui é a primeira vez que eu usei, tá? A caixa, olha, é de uma excelente qualidade Ela tem uma super proteção na ponta Isso ajuda muito a conservar o produto por mais tempo O que acompanha também, olha Essa colherzinha aqui, ó Bem pequenininha Menor do que uma colher mínima de chá Olha aqui o pozinho, tá vendo? Ontra noite eu usei Agora deixa eu te mostrar aqui O quanto rende esse produto, tá? Ele me custou 5,80 libras Essa é a vitamina C mais barata que eu comprei E mais eficaz Principalmente que ela tem 100% de vitamina C Olha que pozinho interessante E olha só, em dois meses e meio, olha o tanto que eu usei Deixa eu mostrar que ela tava cheia Até aqui Deixa eu fechar aqui Porque não é bom deixar sua vitamina C muito tempo aberta, tá? Mesmo essa sendo em pó E ela promete fazer milagre na sua pele Ela sim evapora Mesmo ela não sendo líquida, tá? Então é super interessante que você mantenha a sua vitamina C sempre fechada Tanto em pó e como em líquida, tá? Essa vitamina C, ela é totalmente água sem álcool Água sem álcool, sem óleo, sem silicone, sem nozes Totalmente vegana Não é testada em animais E também é gluten free O que mais você quer de uma vitamina C, né? Ela além de ser um excelente oxidante pra sua pele Ela elimina aquela vermelhidão da pele Ela reduz o aparecimento de sinais Evitando assim o envelhecimento precoce E essa fórmula aqui desse pó de aço L-ascórbico Além dele ser muito fininha Ele atua na pele de uma forma incrível Super indico pra você usar essa vitamina aqui, ó Pra mim, deu super certo E como eu uso essa vitamina Eu coloco meia colherzinha dessa medida aqui Do pó Daí eu pego o meu hidratante No caso, eu estou usando o hidratante da mesma marca Que é da The Ordinary Esse hidratante é um hidratante com fator HA É uma fórmula bem suave Não é um hidratante muito cremoso Como eu estou acostumada a usar Porque aqui na Islândia Por ser um país bem seco Eu procuro hidratantes bem cremosos mesmo Mas esse hidratante aqui Ele é incrível Eu acredito que pra todas as idades, tá? Não só pra menininhas Como nós senhoras Que procuramos um hidratante Com mais emoliência Vamos chamar assim O pH dele é de 6.50 a 7 Também ele não vai álcool na sua fórmula Ele é de silicone Sem silicone Sem nozes Totalmente vegano Totalmente sem glúten E também não é testado em animais, tá? No caso, esse hidratante aqui Ele tem água A vitamina C não tem É um hidratante Incrivelmente maravilhoso Eu coloco um pouquinho a mais Do que essa quantidade aqui E misturo com a vitamina C E aplico na pele Diretamente No site Fala que você pode usar De manhã e à noite Eu tenho usado Essa vitamina C Somente à noite O que eu sinto Na minha pele Que a vitamina C Pinica sim No site Falou que dá Essa pinicação Vamos chamar assim Durante duas semanas Eu estou usando Há dois meses E ainda Acontece a pigmentação Olha só Como a pele ficou bem hidratada Com esse hidratante Então eu gostei sim, tá? Eu só falei Que ele não tem Aquela emoliência Toda Porque eu uso Um creme da Charlotte Tilbury Que o creme É assim Ele dá um viso na pele E tem uma luminosidade Incrível Mas o hidratante Que eu tenho usado Como ele é um prime Para mim Ele tem óleo Ele tem silicone Então tem várias coisas Esse daqui Não é um hidratante Super amigo Da sua pele E voltando a falar Dessa empresa É uma empresa Que está crescendo Muito no mercado Todos os dematologistas Estão indicando Esses produtos Pela qualidade E pelo preço Então essa é a resenha Que eu quis fazer hoje Desses dois produtos Que mudou todo O meu conceito Em tratamento de pele Por que Joaninha Você não fez O unboxing No dia que você comprou Porque sim Eu queria testar Por um tempo Para eu vir aqui Falar para você Com segurança Eu estou prestando Prestando muita atenção Em tudo que eu falo Aqui na internet Porque senão A gente acaba falando Coisas sem ter certeza Então se eu estou Te avisando hoje Pode sim testar Esses dois produtos Que você vai gostar Eu tenho certeza Que você vai gostar Mesmo O resultado É 100% garantido Há uma outra coisa Que eu não te falei Eu uso essa vitamina C Uma noite sim Uma outra não Porque eu estou Intercalando com ácido Tá Porque essa vitamina C Não é indicada Você usar Com outro ácido Caso você misturar Com niacinamida Ou ácido retinóico Enfim Se você vai usá-la Tenta intercalar Uma noite Você usa o seu ácido retinóico Ou qualquer outro ácido Que você estiver usando E na outra noite Você usa a vitamina C É assim que eu estou fazendo Não tenho usado Durante o dia No site falou Mas como ela Que é 100% De vitamina C pura Eu fugi dela Certo? Então esse é o vídeo Que eu queria compartilhar Com você hoje Espero muito Que você tenha gostado E não esqueça De compartilhar E de clicar sempre Em gostei aqui Um beijo grande E até amanhã Fui Tchau 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 Tchau